Se liga, que menino abusado, cara! E foi bloqueado logo em seguida, ó! Rejeitado pelo CJ! Aqui não, neném! Salve, salve, galera! Beleza, aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal! Estou com o NBA TOK16 pra mais um jogo dos playoffs da NBA! Mais um jogo dos playoffs... Vai ser o quarto jogo, se não estou enganado, né? Série vai sendo vencida pelo Minnesota contra o Memphis por 2x1, última vitória. Fora de casa, lá em Memphis, no FedEx Forum, cara, que jogão! O Holyn jogou muito, o time jogou bem, o Wiggs com 20... 20 pontos, 22, se não me engano. Enfim, vamos ver como é que está! Dando uma olhada aqui rapidinho, 2x1, Memphis ali em cima do Memphis. Olha o Clippers, cara, já eliminou o São Antônio, varreu o São Antônio por 4x0. Então, se vencemos o Memphis, já sabe, batalhas épicas contra o Chris Paul nos playoffs na final da Conferência Oeste. Do outro lado, 2x1 Cleveland em cima de Chicago e 3x1 Orlando Magic em cima do New York Knicks. Vamos então pro jogo, mais um jogo no FedEx Forum, né? Vamos vencer, vamos vencer pra abrir 3x1 e eliminar logo esses caras, hein? Vambora! É isso aí! Vamos pro jogo, vamos pro jogo! Tony Allen vem de titular hoje, com certeza eles vão botar o Tony Allen pra marcar o CJ, como se fosse adiantar alguma coisa, né? Vão tentar colocar o Tony Allen pra marcar o CJ, cara, eles estão tentando de tudo, mudando a rotação todo o jogo, né? Jeff Green era bom que virou titular, agora o Tony Allen, enfim, estão tentando de tudo. Vambora! O McConney, ó, não colocaram o Tony Allen pra marcar o CJ? É sério? Bora, Wiggins. Olha, rapaz, foi curtinho. Wiggins. Wiggins! W-Wiggins! Salvou o ataque, já ia criticar, já ia. Deixa o Conley vir, deixa o Conley vir, deixa o Conley vir que eu vou marcar. Vou roubar essa bola. Não, 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 não. Calma. Opa! Pirulito roubado! Taos, taos, taos! Boa, tá, vocês viram? Vocês viram o que o CJ fez? Se liga no detalhe aqui, ó. Ó. Viu? Não viu? Olha de perto. Olha que mau caráter. Olha que mau caráter entrou na frente do Gazol, ó. Esse é o CJ. Segura. Sozinho aqui no Isolation com o Conley. Vem. O Stunkey pediu. Calma, Stunkey. Stunkey. Vou abrir. Calma, vambora. Stunkey segura o Stunkey. Ó, vem aqui comigo. Vamos pra três aqui. Pra três. Mas olha o Conley. Vamos roubar essa bola. Conley, 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 Conley. Bloqueado. First Team All Defense. First Team All Defense. Se liga. Se liga. Olha o que ele... Olha o que o Conley fez. Se liga. Que menino abusado, cara. E foi bloqueado logo em seguida, ó. Rejeitado pelo CJ. Aqui não, neném. Tentou zoar. Tentou zoar com o Mito, com o MVP. Foi bloqueado. Bloqueado. Locked Down Defense. Acabou. Não, 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 não. Encosta nele. Encosta nele. Deixa. Deixa o Locked Down Defense. Locked Down Defense. Não vai subir ninguém. Locked Down Defense. Se liga. Se... Meu Deus do céu. Tentou de vir aqui. Segura. Não, vem fazer a parede pra mim aqui. Vem, Taos. Menino cidade. Menino cidade. Menino cidade. Olha isso. Bora, Taos. Vamos, Taos. Da cabeça de garrafão. Ai. Olha o vôlei. Boa, vôlei. Salvou. Rebote ofensivo. Ué, ué. Essa marcação... Ué. Essa marcação tá estranha aqui, mano. Marcando o Randolph. Calma. Ah, não. Tony Allen. Não, não. Mudou pro Tony Allen. Calma. Calma. Gasol. Gasol contra o Taos, ó. Taos. Taos. Olha o Gasol. Olha o Gasol no fade away. Deu aro. Vambora, vambora, vambora. Wiggins. Rapidinho. Wiggins. 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 Calma, Wiggins. Olha o Wiggins. Mano do céu. Eu não sei mais nem o que falar. Ai, tá ajudando demais. Meu Deus, cara. Randolph. Randolph. Uh. Olha o que o CJ fez. Meu Deus, Randolph. Não dá pra deixar o Randolph marcando o CJ, né? Olha lá. Quase que ele foi ao chão. Quase que o Randolph foi ao chão, velho. Se ele cai, ele não levanta mais. Olha isso. Olha o que o CJ fez com o Zack Randolph. E foi pra enterrada. Ignorando o Gasol. Turner. Turner. Turner, eu sei que tu tá procurando o Conley, Turner. Eu sei, eu cheguei. Não, não. Tá marcado. Tá marcado. Ai, velho. Não acredito. Eu tô vendo que esse vai ser um daqueles jogos que todas as bolas impossíveis caem, hein? Eu tô vendo. Eu já tô prevendo a tragédia. Vem comigo aqui. Segura o Conley. Dribble. Passei o Conley. Já fui. Conley. Já fui, Conley. Corre atrás, garoto. Corre atrás. Tá machucado. Não dá, né? Não consegue. Tá marcado. Tá marcado. Bloqueado. Bloqueado. Tá marcado. Olha aí o CJ, ó. Low push com o Jeff Green. Low push. Bloqueado. Aqui não, neném. Wiggins. 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 Boa, Wiggins. Olha que jogada, hein? Gostei. Low push com o Zack Randolph. De novo. O botinho aqui é boa. Rebote é meu. Vambora. Foi steaming ao defense, baby. Wiggins. Ai, o Wiggins. Forçou pouco, né? Forçou pouco essa jogada. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Peguei. Oh, 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 oh. Comi, olha. Foi um pouco, hein? Estanquei. Calma, estanquei. 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 Passei. Isso, garoto. Isso. Garoto. Que bola do estanquei. Passa bem a bola. Pedindo calma esse dia. Pra cima do Evan Turner, ó. Se liga. Passei já, Turner. Turner. Já passei, Turner. Vamos roubar. Vamos roubar essa bola. Se liga. Não. Gasol. Ai, tem que marcar a cabeça de garrafão. Isso não complica. Pedindo de tempo do coach. Gasol vai desequilibrando. 45 a 35. 10 pontos de vantagem pro Memphis. Ai. Pega ele. Boa. Errou. Ai, rebote ofensivo. Errou. Vambora. Finalmente, cara. Olha o Perez. Olha o Perez. Olha que passe desse Jay, cara. Boa, Perez. Esses dois jogadores que jogam aqui, né? O Perez e o Kroy, jogam bem, cara. Quando eles entram, eles jogam bem. Como eu gosto de ver. Opa! Pirulito roubado. Pirulito roubado. Tentou atravessar um passe na frente desse jeito. É de brincadeira. Ui, quase. Quase, quase roubo a bola de novo. Tony Allen. Oh! Oh! A Easy D se jogou pra pegar lá. Wiggins. Calma, Wiggins. 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 Taos, não, não. Para de forçar essas bolas. Vamos pra três. Pra três. Joga no pai. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Já encostamos no placar, hein? Vou dar a volta. Conley, Conley. Cheguei, Conley. Calma. Look down defense. Look down defense. Cheguei, Conley. Conley. Ai, o Gasol sozinho. Ai, vocês estão de brincadeira com a minha cara. Estão de brincadeira com o meu cara. Não é possível. Conley. Para de aqui pra mim, véi. Não, não deu certo isso. Bora... Ai, o Menino Cidades. Olha o Menino Cidades. Olha o... Olha o... Ai, ai, ai. Quer jogo, Taos, hein? Quer jogo, Menino Taos. Conley. Cheguei, Conley. Olha o passe do Conley. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Pode ir pra mim aqui, Vonley. Vonley. Bate na massa. Vonley. Vai. Não, não, não. Não deu pra passar. Wiggins. Vem. Devolve. Devolve. Isso. Isso. Olha o... Olha o Reyndon. Fui fomei ao chão. Olha o Reyndon. Vai daí, Reyndon. Fica fazendo o que aí? Conley, cara. Ai, Wiggins. Eu sei que eu tinha que passar essa bola, Wiggins, mas não deu. Eu preferi não arriscar, Wiggins. Isso, garoto. Trabalha essa bola. Ai, calma, calma, calma. Calma, fake. Bora, Taos. Bora, Taos. Ele quer jogo. Eu tô falando pra vocês. Ele quer jogo. Cheguei. Não. O Conley. Corre lá. Tony Allen. Olha o Tony Allen. Cola nele. Cheguei. Conley. Luck down defense. Luck down defense. O Conley. Tony Allen. Olha o time. Caraca, o time tá marcando muito bem, cara. Olha isso, mano. Chega nele, mão na cara. Olha isso, olha isso, velho. Que orgulho desse time, cara. Olha o Cross. Meu Deus, cara. Sai pro contra-ataque rápido. Tá bilando, tocando. Que maravilha. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Vou roubar. Segura. Vou esperar ele quicar que eu vou roubar essa bola. Ó, pirulito roubado. Falei. É o bot. É o bot. Eterrada reversa, que já é a assinatura dele, do CJ. Bora novamente, ó. Marcando, marcando. Todo mundo marcando. Todo mundo marcando. Cada um em um. Cada um em um. Vou pegar. Bloqueado. First team. All defense. Olha lá, ó. Olha o Conley tentou escapar. O Conley tentou escapar mais uma vez. É um pesadelo na vida do Conley. Bloqueado. Aqui não, neném. Hoje não. Bloqueado. Vou dar uma volta aqui. Vou voltar. Isso, garoto. Quem fazia... Ô, Gober, vai pra onde? Faz a parede pra mim aqui. Bate na massa aí. Bate na massa aí, Tony Allen. Vambora. Pérez! Que bola do Pérez. Mais uma vez. Todo mundo. Cada um em um. Cada um em um, hein. Vamos esperar ele que cá pra roubar essa bola. Vamos esperar ele que cá pra roubar essa bola. Ah, showtime. Parede pra mim aqui, Towns. Bate na massa aí. Isso, Towns, Towns, Towns. Picado pra você. Olha, ele quer jogo. Tô falando. Dá a bola nele, pô. Vamos lá. Volta. Passa aí já. Não, 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 não. Wiggins. O rebote. Olha o Towns, cara. Tô falando. Bom, pedido de tempo aqui do coach. Papo com o treinador. Vamos ver se a gente volta. não voltamos. Não voltamos, né? Fomos pro banco. É, fomos pro banco. Tornalador colocou a gente no banco. Perdemos por três, treinador. Voltamos. Ficamos aí três minutinhos no banco. Dois minutos. Vamos ver. Olha. Arou. Deboate, Vonley. Boa, Vonley. Excelente, garoto. Olha o Wiggins sozinho. Ah, tá de brincadeira, né? Fala pra eles, Wiggins. Pô. Ih, mané. Olha quem eu tô mortando aqui. Cheguei. Ih, mané. De novo. Tô com o gasol, hein? Jeff Green no low push. Jeff Green... Ah! Ih, tá de brincadeira, hein, Vonley? Segura. Parede aqui pra mim, vem. Não, não. Do outro lado, animal. Calma. Calma. Não deu certo. Não deu certo. Meu Deus, cara. O maluco grudou em mim. Vonley. O Wiggins. Olha lá. Tá sozinho. Estanquei. Caiu. Pra três. Fundo bola. Fundo bola. Um minuto e meio. Fundo bola. Um pontinho. Segura. Vamos aqui. Vamos aqui. Na jogada de segurança. Na jogada de segurança. Noa, Vonley. Vonley. Refungou. Vonley. Caiu. Que momento pra acertar essa bola, Vonley. 92 a 8. 89. Que homem é o Vonley. Pra bola. Muita concentração aqui pra não fazer merda. Vamos roubar essa bola aqui. Ó. Pirolito roubado. Tô falando. Vem comigo. Vem comigo. Olha, eu tô falando, mano. Tem que ficar ligado nessas bolas. Ligadaço. Minuto, hein. Stanky. Vonley. Wiggins. 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 Aro. Ai, o Wiggins. Deu uma forçada de leves, né? Deu uma forçada de leves. Bola de 3. Ai, mano. Foi pra 2. Bora. Cross over. Cross over. Calma. Calma. Trabalhar essa bola aqui. No giro, no giro, no giro. Forçando. Caiu. Cadê a minha falta? Cadê a minha falta, Juizão? Você tá de brincadeira com o meu cara. Tá de brincadeira com a minha cara, Juizão. Olha a galera ali. Aplaudindo, hein? Lance livre. Deu um ar. O Wiggins vai fazer a falta, não? Um quarto que ele rouba a bola. Fez a falta o Conley. 96 a 93. 20 segundos no relógio. É ele. O MVP da temporada vai na linha de lance livre. Caiu o primeiro. Lance livre é perfeito. Muita calma nessa hora. Baixa o espírito do Mamba. Caiu o segundo também. 91 a 93. Vamos encaminhando mais uma vitória fora de casa, hein? 16 segundos. 15. Bola no Gasol. Tentou ali no fade away. Rebote. Ai, não acredito. Não, 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 não. Não remessou. Calma. Ai, já jogaram a toalha. Já jogaram a toalha. Já jogaram a toalha. Look down the defense, baby. Aqui não, neném. Final de jogo. Vitória do Minnesota. Tibero Ovis. Mais uma vitória fora de casa. Abrindo 3x1 na série. Duas vitórias fora de casa. 98 a 93. Mais uma vez. Que baita jogo do time. Muito bom. Gostei de ver. O time jogou muito bem hoje. Olha aí o CJ. O Wiggins, cara. O que falar, cara? Eu tô falando isso em alguns vídeos. 30 pontos. 7 rebotes. E 17 assistências. 6x. E 5 blocos. Tá difícil segurar, hein? Tá difícil segurar o MVP da temporada. Tenho falando em alguns vídeos, cara. A NBA vai ter que dar 2 MVP nesse playoff. Porque o Wiggins tá jogando muito. Vamos dar uma olhada então aqui na box. A Gasol terminou com uns 3. Conley com 20. É o melhor jogo do Conley, né? Hoje o Conley jogou bem. Não deu pra marcar ele muito bem. Como nos últimos jogos. Hoje o Conley realmente veio pra série, né? O Conley aí jogou bem demais. Enfim, galera. Vou ficando por aqui. Olha o Tony Allen com 4 pontos. Bom. Como eu falei. Olha o Taos, cara. Como eu falei pra vocês. O Taos queria jogo hoje. 21 fucking pontos por Taos, cara. 16 por Wiggins. Quando o time atinge ali 15 pontos pra cada. É difícil não ganhar. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um jogo. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre. Clique no like, na mãozinha aí. Pra apoiar o crescimento do canal. E assim faz com que venha mais vídeos de NBA pra vocês. Não esqueçam também de deixar o seu comentário. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo jogo. Agora é dentro de casa pra fechar essa série. Valeu e fui.